Pessoal olhem isso aqui dá para perceber que tem uma mosca aqui na teia da aranha dentro dessa planta olhem o tamanho da aranha em proporção à mosca que ela prendeu aí ó a mosca com certeza já está morta mas a aranha é minúscula gente olha o tamanho dela e olha o tamanho da mosca caramba só para vocês terem uma ideia vou pôr meu dedo aqui perto a aranha é bem pequenininha e fugiu fugiu do meu dedo mas a mosca continua aí tadinha era uma vez uma mosca cadê a dona aranha foi para de trás da folha eu não tô vendo a aranha não cadê a aranha cadê a aranha é perdi a aranha acabei assustando para fazer o comparativo com meu dedo a bichinha desapareceu mas está garantido o almoço dela é ou não é gente então tá tchau vinho